Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou hoje Tô aqui no centro do Arapiraca, vim resolver umas coisas por aqui, tá? E parando aqui também pra fazer um vídeo aqui pra vocês Isso aqui é o bosque das Arapiracas, olha só galera, tá muito bonito A fonte aqui ó, não tá funcionando hoje Pelo menos nesse horário aqui não tá funcionando, né? Mas olha que lindo, cara Muito bonito aqui a fonte, tá? Deixa eu subir aqui o drone, mostrar pra vocês O barulho que vocês vão estar vendo aí, escutando aí aliás, é o barulho dos carros, tá? Eu tô aqui bem do lado, bem no centro da cidade, né? Então tem vários carros passando E aí, essa barulheira toda, né gente? Deixa eu baixar aqui Vamos fazer um voo bem rasteiro por aqui Tá? Olha aí gente Ele tem umas crianças É umas crianças aqui dali, cara? Ou não? Não, não é não Deixa eu ver aqui Mas tem alguém ali mesmo, olha só Tá só me comprando aqui bem baixinho Olha que voo sensacional, né gente? Não vai passar ninguém Vamos até ali o centro, tá? Vamos Aqui na frente Tem O mundo, né? Deixa eu ver aqui Olha só, gente O cara tá fazendo até a limpeza ali, ó Deixa eu não Colocar o drone tão perto Mas o cara tá fazendo ali a limpeza E mais na frente tem o Omo Arapiraca Deixa eu mostrar ali Olha que voo Top, hein? Tô fazendo esse vídeo em 1080, 60 fps Por conta Que tô com pouco espaço De armazenamento, tá? Então Tem que fazer em 1080, gente Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui Olha só aqui, ó Aqui nós chegamos aqui A parte Do Eu amo Arapiraca, né? Olha aí, ó E estamos aqui agora Rio Omo Arapiraca Top, né? Vamos Vamos ver se não vem Alguém por aqui Pra pegar o drone Deixa eu ver aqui o espaço Não passa fios Fios passam lá na outra rua, né? Fio de energia Deixa eu virar aqui novamente Vamos afastar aqui o drone Olha só, gente Que take top vai ficar esse, hein? Vai ficar muito bonito Tô subindo aqui o O drone ao máximo Vai que eu bato aqui em alguma coisa Então tô subindo assim Dessa forma, tá? Mas Ficou muito Top Cara, cadê o coração dali, cara? Não tinha um coração ali, gente? Ou eu tô enganado Mas tem um coração aqui, hein? Tem um coração aqui, cara Cadê o coração disso aqui, velho? Não tem mais, bicho Olha Que imagem Sensacional, né? Tô lá na frente Na fonte Vamos Vamos dar uma Andada aqui, né? Nesse dia tem um parque aqui, né? Tá com uns dias Que tem um parque aqui Eu nunca tenho a chance De pegar Esse parque aqui, gente Vamos ali até A parte aqui do centro Aqui de Irapiraca Vou mostrar pra vocês Olha Tá movimentado, hein? Pouco mais de uma hora da tarde Tá bem movimentado isso aqui Aqui O parque Céssia Cunha Um pouco ali mais na frente Tá? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês ali O parque Céssia Cunha aqui, ó Deixa eu ver se aqui tá cheio, tá? Tá vazio, hein, gente? Ali tá vazio Caraca Estava em Craibas, né? Vai sair vídeo lá de Craibas Aqui o terminal, né? A parte do terminal Lá na frente tem A concha A acústica, né? Olha só Deixa eu dar um zoom ali Olha só, gente Aqui na frente tem a concha acústica Deixa eu voltar aqui Vamos aqui Dar uma observada Aqui na parte de centro Olha aí a parte de centro Aqui de Irapiraca, né? Vamos colocar ali pra Calçadão, né? Lá na frente dá pra ver o lago da Perucaba Tem uma travadinha aqui na imagem Olha aí a parte de calçadão aqui Pra você que não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações E deixa aí o seu joinha Pra o YouTube Recomendar esse vídeo aí Pra outras pessoas E compartilha nas redes sociais Tá? Nos grupos Pra o amigo Pra o vizinho Vai compartilhando aí Que vai ajudar bastante E... Gente Não se esquece de ver aí O vídeo, né? Que eu fiz lá da árvore Que dá nome A essa grande cidade, né? A segunda maior cidade Do nosso estado Aqui de Alagoas Então vai aí Nos vídeos do canal E dá uma olhada Tá? Deixa eu dar um zoom aqui embaixo Olha aí, gente Os pombo Aqui a gente tá observando as coisas aqui, ó Sem que ninguém saiba, hein? Sem que ninguém saiba A gente vai observando aqui O pessoal indo pras lojas Saindo ali dos quiosques Né? Olha aí, gente Que legal, né? O drone tem essa possibilidade, né? Você tá indo com o drone Você tem essa possibilidade De você tá fazendo aí É... O serviço aí de espionagem, né? A polícia deveria usar Drones aí Pra tá fazendo Esse trabalho aí Observar, né? As coisas Deixa eu tirar aqui o zoom E eu tô longe, ó Eu tô longe Olha aqui, gente Galera Que top, né? Ali na frente tem a Rua do Sol Aqui é a Catedral Deixa eu dar um zoom aqui Pra gente ver aqui a movimentação E eu tô lá no bosque, né? Quietinho Embaixo da minha... Da árvore, né? Ali na sombrinha da árvore E aqui a gente tá observando aí O pessoal aqui no calçadão De Arapiraca Ih, cara Caraca, velho Uma formiga Daquelas que eu vi de rabo Entrou aqui na minha roupa, cara Caraca Olha só, gente Que legal, né? A gente vê aqui a movimentação Aqui de toda... Nessa área aqui de calçadão, né? Lá na frente tem... O Lago da Perucaba Olha aí, galera O Lago da Perucaba Pra vocês que não conhecem Eu já fiz vários vídeos Pra vocês de lá, tá? Vários não Mas tem uns 3 ou 4 vídeos lá Cara, e a formiga aqui Tá danada, hein? Formiga aqui Tá danada, cara Vou mostrar pra vocês aqui mais E a gente tá, ó Deixa eu mostrar onde é que a gente tá A gente tá ali no bosque, né? No bosque das Arapiracas Tô lá na frente Deixa eu dar um zoom Onde é que eu tô ali Tô bem pertinho ali da fonte Em frente ali à academia Deixa eu dar um zoom lá Pra vocês verem Onde é que eu estou Tô ali, ó Tô ali no bosque, né? E aqui dá pra gente observar aqui As ruas de Arapiraca De cima, né? Olha aí a movimentação Aqui a rua da Coagro Olha aí, ó E aí você sai aqui, ó Direto aqui Em frente à Catedral Vamos colocar aqui o drone um pouco mais pra frente Mostrar aqui pra vocês mais um pouco Olha aí, galera Movimentação aí da Rua do Sol O pessoal aí que vem fazer as suas compras Pra suprir mercadinhos Né? Mecearias Olha aí, ó O pessoal vem pegar aqui, ó Aqui onde o pessoal compra É... Mercadorias mais baratas, né? Pra levar aí pra Seus mercadinhos, né? E colocar a venda, né? O pessoal comprar aí Deixa eu tirar o zoom Olha aí, galera Vamos ali até... Vamos ver Se dá pra gente ir até a Praça dos Correios Tá? Que fica logo mais ali na frente Tentar sobrevoando aqui Essa parte de centro aqui Da cidade de Arapiraca Pra você que não conhece ainda o nosso canal É... Eu sou de Javó Almeida, tá? Criador de conteúdos aqui Do... Drone Xereta Cara, agora deu uma exposição de branco, cara Deu uma... Caraca, doido O negócio foi esse aqui Deixa eu voltar aqui um pouco, hein? Isso Tá dando iluminação insuficiente aqui no drone Eu não entendi com essa resenha de iluminação Insuficiente Que estourou aqui o nosso vídeo, né? Vamos colocar ali pra frente Olha aí a movimentação aqui Aqui tem a pé quente, né? Tem... Churrascaria aqui que é bem conhecida aqui Olha aí, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha a movimentação aqui, ó Nessa parte de semáforo, hein? Olha só aí Ali novamente você pega Ao centro, né? Aqui da cidade Lá na frente onde eu estou No... Na parte do bosque das Arapiracas Ali perto do Parque S. Cunha, né? E ali tem a praça aqui Dos Correios, né? A gente já vai pra 12 minutos de vídeo Vamos... Até aqui a praça E vamos finalizar o vídeo E vamos estar finalizando o vídeo Voltando e finalizando o vídeo, né, gente? E aí vai ficar um vídeo muito grande Tá? Aqui, ó Olha aí a parte da concha acústica, né? Aqui de Arapiraca Deixa eu subir aqui mais um pouco o trono Porque eu acabei perdendo um pouco de sinal aqui, gente Sinal fraco Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar por aqui E aí você vai vendo aí, ó A parte aí das movimentações aí Do trânsito da nossa segunda maior cidade Do nosso estado aqui de Alagoas, né? Vamos voltar lá na frente? Vamos voltar por aqui, ó Olha aí, galera E você sai novamente aqui nessa parte de calçadão Tô tendo alerta de vento forte Hoje o vento tá muito forte, tá? Hoje pra voar, cara O drone tá É... Sofrendo, hein? Sofrendo bastante aqui Pra tá fazendo aqui os nossos voos, né? Olha aí, ó E já estamos Estamos novamente aqui na Na parte do parque, né? Olha aí, ó Que imagem linda, né, gente? Top show, né? Deixa eu baixar aqui o gimbal por completo Pra vocês terem uma noção Agora vamos seguindo aqui, assim, ó Aquela imagem de cinema, né? Que vocês veem aí em filmes, né? Olha só aí, gente Que legal, né? E aí vocês vão vendo aí Uma parte do parque aqui, né? É... Fica aqui logo depois do bosque, né? Ginásio aqui E aí E vamos descendo aqui o drone, né? Bem devagarinho Essa movimentação mais rápida aí Que vocês veem é do gimbal, tá? Mas o drone tá vindo bem Devagarinho aqui Pra eu mostrar aqui pra vocês, tá? Olha só, galera Tô bem aqui Olha que cena linda, né? O gimbal aqui do Mini 3 Ele sobe um pouco, tá? E aí faz essa cena linda aqui, ó Pra vocês, né? E eu tô lá na frente Deixa eu baixar aqui O gimbal Porque se não aqui Eu vou me atrapalhar, né? E eu não quero me atrapalhar assim Mas a vista é muito bonita, gente Deixa eu virar aqui Tô aqui, ó Deixa eu subir aqui Que eu tô bem baixinho, tá? Deixa eu subir Cadê eu? Eu estou aqui Bem na árvore aqui, ó Cadê a árvore que eu estou? Tô ali, gente, ó Ó aqui onde eu estou Deixa eu pegar aqui, ó E eu estou aqui, ó Deixa eu mostrar eu aqui, ó Deixa eu aproximar um pouco mais ele Deixa eu voltar aqui um pouco mais É isso aí, galera Tá ventando demais, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui Do nosso passeio aqui no bosque Aqui no centro da Piraca E compartilhe o vídeo, tá? Vai ajudar bastante o canal Tá disponível também pra você Que quer ser um membro Que quer ser um apoiador aqui no nosso canal Tá disponível aqui os membros Por apenas R$1,99 Que você vai estar ajudando o nosso canal E a gente vai cada vez mais longe Trazer vídeo aqui pra vocês, tá? Com a contribuição de todos, tá? É isso aí Forte abraço aí no coração dos todos E até o próximo vídeo Fui fazendo o afastamento aqui E vamos finalizando aqui o nosso vídeo, tá?